E aí pessoal, sou eu o Sans e eu sou o Tapiros e hoje vamos jogar aqui um jogo da Garena, não é Free Fire, até porque a gente nem sabe o que é Free Fire, brincadeira a gente sabe sim, e sim é um Bad Wars do Block Game Go. Então bora lá, vamos aqui para o modo ranqueado. Hum, então tá, né? O Sans, tente não me atrapalhar agora, não me atrapalhar hoje. Porque para capturar o humano, você só fica lá, dormindo e jogando videogame, ao invés de ficar me ajudando. Lembra de quando a gente foi capturar o Frisk? Ah é, é mesmo, o Frisk é mó legal hein. Sim, então me ajuda caramba. Eu tô aqui, eu tava construindo essa ponte só pra nossa equipe. Tá bom, eu quero ser. Ei! Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quebra-cabeça pra acabar com esses caras. Eu acho que o cruzado de palavras é mais difícil. Ah, você é um idiota, mas isso sim. O cruzado de palavras é a coisa mais ridícula do mundo. E você é a coisa mais ridícula do mundo. Como é que é? E para de me seguir, Sans. Eu não tô te seguindo. Para de me seguir. O mapa é comunitário, cara. E aí, gente... Só quero comprar um negócio aqui. Dá isso aqui, senão eu vou me desbalar. Ótimo. Ótimo jeito de pedir uma picareta, hein Sans? Ah, parece que alguém quer... É brincar comigo, né? Crianças como aquele cara. Devem queimar no inferno. É, lá vem o Sans Capirotesco. Porco! Eu vou destruir essa cama aqui. Então, se prepara. Vai! O quê? É, esse garoto tá na rota genocida. É, acho que seria melhor eu tá na rota genocida também. O que que você tá fazendo, hein? Eu tô fazendo uma base de proteção pra nossa cama, cara. Aí, já tem um ladinho, um laduzinho. Aí, tá faltando esconder esse lado aqui. Cala essa boca! O Sans, você é muito chato, velho. Tá bom. Enquanto isso, eu vou numa emoção de verdade. Numa aventura de verdade. Eu sou um esqueleto livre. Sem barreiras. Ok. Olá! Ok. Eu não vou atacar ele não. a minha mão de verdade. Hummm. O Sans, espera por mim, cara. Não! Toma, toma! Tome, 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 tome. Eu vou pro Grubus, papiro, você quer alguma coisa, você quer alguma coisa? Nossa, pelo amor de Deus, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. A gente venceu. Vencemos, Cacilda. A gente venceu. Eu quero agradecer ao Frisk, ao Real Dine, à doutora Alphys, ao Sans por ter esse momento. E eu quero agradecer ao Grubus por ele fazer uma ótima comida. Valeu, Grubus! E, bom, esse foi o vídeo, galera. Se inscreva no canal do Legend of Ocarina of Like. Ele sempre tá postando uns vídeos maneiras aqui. Até a próxima.